O desemprego é um dos grandes vilões da crise que afeta o país. Por conta da fase econômica ruim, muitos empregadores vêm reduzindo o quadro de funcionários. Segundo dados do IBGE, a população desocupada no país somou 1 milhão e 700 mil pessoas. Em comparação com o ano passado, esse grupo cresceu 44,9%. Ainda de acordo com o IBGE, esse é o maior aumento anual já registrado em toda a série da pesquisa, que teve início em março de 2002. Como é o caso do seu José, que entrou para a estatística dos desempregados, mas aproveitou a dificuldade de encontrar um novo emprego para montar um negócio na garagem de casa. Eu só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar e a oportunidade que eu tive de colocar. O meu próprio negócio está dando certo. E já deu certo e vai dar certo muito mais ainda, porque a semente está plantada. E eu quero seguir semeando essa semente a cada dia. E dicas para tentar driblar a crise é o que não faltam. É difícil, a situação do país é a pior possível, a taxa de juros é altíssima, então a gente tem que procurar a melhor maneira para poder tentar viver. Eu procuro outros caminhos, então se eu estou fazendo determinada coisa aqui que gere dinheiro para mim, eu procuro ficar atento se eu tenho uma outra chance em um outro lugar, porque do jeito que está eu não posso ficar preso num lugar só. Este economista ressalta a importância que essas iniciativas têm, tanto para o combate ao desemprego, quanto para amenizar os efeitos da própria crise. Realmente tem uma virada muito grande no mercado de trabalho, que antes as empresas estavam achando, será que a coisa vai melhorar no futuro, estavam segurando as demissões e ao mesmo tempo tinha muita gente fora do mercado de trabalho, estudando, etc. Agora esse ano o que aconteceu é que as empresas viram que o buraco é fundo e começaram a demitir fortemente e ao mesmo tempo as pessoas procurando emprego, etc. Então aumentou o número de pessoas procurando emprego e os empregos, principalmente na atividade industrial, aí construção civil, indústria de transformação, eles estão caindo fortemente.